Podemos dizer que este TT News é o prólogo dos próximos TT News que irão sair ao longo do mês de junho. Porque, meus amigos, as últimas semanas... Socorro! Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News, ao TT News do mês de maio, ou a um dos TT News do mês de maio. Porque neste mês, todas as empresas, toda a gente se lembrou que Tolkien e a Terra-média existem. Este vídeo aqui vai ser com as novidades mais gerais, por assim dizer. Vamos ter depois um vídeo para a semana só dedicado às novidades de Rings of Power, de Aneste Poder, porque sim, a Amazon acordou. E tivemos um teaser para a segunda temporada de Rings of Power. Um vídeo de Behind the Scenes. Sabemos que a segunda temporada da série vai sair no dia 29 de agosto, com três episódios de uma vez. E também nos foi revelado que vamos ter o Tom Bombadil na série. Então, temos muitas coisas em volta disso. Nós já fizemos também uma live dedicada ao tema. e vamos ter um TT News só dedicado a tudo sobre a série. Para além disso, soubemos também que vamos ter nove filmes da Warner relacionados com a Terra-média, relacionados com o universo de Peter Jackson. E o primeiro deles vai sair em 2026 e será The Hunt for Gollum, A Caçada por Gollum, realizado ou dirigido por Andy Serkis. Ao longo do mês foram saindo várias novidades em relação a isso. Então, também já temos uma live sobre o assunto. E vamos ter também um TT News só sobre os novos filmes da Warner. E falando em novos filmes da Warner, também vamos ter agora, em junho, novidades sobre o filme The War of the Rohirrim. Pois vamos ter o Annecy Festival, que é um festival em França de animação. E lá vamos ter um painel sobre o filme, que será moderado por Andy Serkis, e estará lá a Philippa Boyens e Kenji Kamiyama, que é o diretor-realizador do filme. E foi comunicado que iremos ter imagens do filme, vão ser mostradas as cenas do filme no festival. Então, esperemos que saia trailer, não é? Porque o filme vai sair no final do ano e também não temos trailer. Assim que terminar o festival, e assim que tivermos todas as novidades sobre The War of the Rohirrim, e iremos também fazer mais um TT News só sobre isso. Posto isto, vamos lá passar então às outras novidades, que elas, apesar de serem outras, elas não são menos importantes. Temos aqui muitas novidades incríveis. Por isso, antes de continuarmos, deixem like no vídeo se ainda não fizeram, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal, e não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações. Também nos podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. E não se esqueçam que também podem fazer parte da nossa membership, tornando-os escudeiros e escudeiras aqui do Talk & Talk. Vamos começar com as novidades de cada casa, e tivemos uma participação do César no canal do P.H. Santos. O nosso amigo P.H., ele fez um vídeo sobre os filmes da Warner Brothers, e o César participou também nesse mesmo vídeo, para falar um pouquinho do que é que é a caçada de Gollum no Legendário. Eu estive também no canal The Golden Take, um canal sobre cinema e séries da minha amiga Bia, e nós gravámos um react ao novo teaser, ao novo trailer da série The Rings of Power. Por isso, os links vão estar aqui em baixo na descrição, e passem lá nos canais dos nossos amigos e mostrem o vosso carinho. Em relação ao conteúdo que partilhámos aqui no TT ao longo do mês de maio. Começámos o mês com um vídeo das ilustrações de Alan Lee para o Hobbit, o César mostrou-nos também a sua coleção de miniaturas da BOPS, o Eduardo trouxe-nos um vídeo onde ele fala sobre a força do Rei Theoden, e a Jusson, sim, a nossa jornalista correspondente no Reino Unido, que teve o prazer de entrevistar o Trotter, que é um dos maiores colecionadores de Tolkien, e também membro do Tolkien Collector's Guide, também aqui amigas do TT, e ela fez de uma entrevista sobre ele ser fã, colecionador e estudioso de Tolkien, como é que é a sua experiência com Tolkien, o que é que ele gosta de colecionar, e depois ainda traeremos um vídeo só dedicado à coleção do Trotter, ou do Andrew Ferguson. Muito obrigada ao Trotter, pois o Trotter é uma referência no meio tolcanista, especialmente para colecionadores, porque aquela coleção... Nas histórias não contadas, a Márcia narrou-nos a Batalha em Treva Mata, uma das batalhas que ocorreu durante a Guerra do Anel, e este vídeo, ele é meio que um irmão do vídeo que saiu no mês passado, que era a Batalha em Erebor. No TT Lewis, a Gabi trouxe-nos a análise do segundo filme das Crónicas de Narnia da Disney, O Príncipe Caspian. E depois, em relação ao TT Languages, antes do próprio vídeo do TT Languages sair, nós publicámos aqui no canal um TT Music, com o Lamento de Ewen, no filme das Duas Torres, uma cena que temos na versão estendida, onde a atriz Miranda Otto canta em anglo-saxão, em inglês antigo, e depois tivemos sim o TT Languages, o funeral de Theodred, onde o Augusto analisa, então, aquilo que a sobrinha do rei Theoden canta no funeral do seu primo, Theodred. Então nós publicámos o vídeo da música, para vocês poderem apreciar, e depois tivemos a análise dessa mesma canção. Continuamos a nossa leitura coletiva das Duas Torres, tivemos a leitura do sexto capítulo, O Rei do Passo Dourado, com o Eduardo Moura, para o sétimo capítulo, O Abismo de Helme, recebemos o Filipe Barbosa, no oitavo capítulo, A Estrada para Isengard, recebemos a Bia do canal, o penúltimo capítulo, e também com a participação do Eduardo. Para o capítulo 9, Destroços e Arrojos, tivemos o nosso Tolkien Talker raiz, Leo Faber. E para além disso, é claro, tivemos também a nossa live mensal de membros. Como vocês sabem, nós temos três níveis de Membership, o Escudo de Terro, o Escudo de Galvorn, e o Escudo de Ouro. E para os membros Escudo de Galvorn, e Escudo de Ouro, nós temos as nossas lives mensais, onde vocês podem tirar dúvidas, falar connosco sobre qualquer assunto, e estar mais próximos de nós, pois também podem aparecer sempre no ecrã. Como sempre, quero agradecer a todos os nossos membros, que fazem parte aqui da nossa Membership, da nossa pequena grande família. Quero agradecer a todos aqueles que estão connosco, desde o início, que se vão juntando a nós ao longo de todos estes anos, e agora aqueles que, com este novo boom da série e dos novos filmes, se têm juntado a nós recentemente. Muito obrigada a todos. Relembrando que o Érico Borgo está a produzir um documentário sobre a vida e obra de J.R. Tolkien. Ele passou 20 dias, durante o mês de Maio, no Reino Unido, a fazer filmagens em vários lugares relacionados com a vida de Tolkien. Nós aqui no TT, estamos a fazer consultoria para este documentário. Agora, o Érico, ele está de regresso ao Brasil para começar a pós-produção. Vocês também podem apoiar o projeto, ter o vosso nome nos créditos finais, e acompanhar todo o processo pelo Telegram. O link está aqui em baixo, na descrição. Este documentário até já ganhou um póster feito por um fã. Foi feito pelo Caio Rosas, da página By Caio Designer, e temos então aqui o póster, a capa do documentário. Agora vamos passar às novidades literárias. Algo que já tinha sido anunciado em Março, que será o novo lançamento de Tolkien, que vai sair em setembro, que são os The Collected Poems of J.R. Tolkien. Será um box de três livros, que terá vários poemas de Tolkien. O que foi agora revelado é como é que vai ser este box. Esta coleção de poemas vem então neste box com três volumes, e pela imagem revelada, tanto o box como o livro serão na cor crema, ou branco, e azul. Na lateral do box temos a árvore da Amálion, desenhada por Tolkien, e nas lombadas dos livros temos as inscrições em hot stamping dourado. O primeiro volume terá poemas entre 1910 e 1919, o segundo poemas entre 1919 e 1931, e o terceiro volume, poemas desde 1931 até 1967. Em relação a C.S. Lewis, depois de ter sido pedido a HarperCollins Brasil, está então disponível o box para a coleção das Crónicas de Nárnia. Este box pode ser adquirido com a coleção completa, com os sete volumes, ou então com o sétimo e último volume, A Última Batalha. Tivemos também um lançamento recente de C.S. Lewis pela Thomas Nelson Brasil, que na verdade é de abril, só que se escapou nesta novidade, que é o livro prefácio ao Paraíso Perdido, onde ele analisa o poema épico O Paraíso Perdido de John Milton. Nesta análise, C.S. Lewis trabalha tanto os elementos temáticos como formais da obra de Milton, discutindo a forma épica e os clássicos do género como a Elíada, a Eneida e Beowulf. Agora vamos passar às adaptações e vamos ter um novo filme biográfico de Tolkien. Na verdade será um filme sobre a amizade entre Tolkien e C.S. Lewis. O filme está a ser produzido pelo Angel Studios, o estúdio responsável pela série bíblica The Chosen, que conta a história de Jesus. A novidade foi divulgada num painel sobre novos projetos durante um evento especial da produtora, nos Estados Unidos. O filme já conta com algumas fotos da produção, um pôster provisório e um pequeno teaser. Por enquanto, ainda não foi divulgada a data de estreia. Foi também anunciado que teremos um documentário inédito sobre a vida de Christopher Lee, ou melhor, a vida e morte de Christopher Lee. O documentário chama-se The Life and Deaths of Sir Christopher Lee e será dirigido e realizado por John Spira e promete materiais exclusivos, uma investigação aprofundada sobre a sua carreira militar, além de várias entrevistas com familiares, amigos e profissionais da indústria cinematográfica como Peter Jackson. Mais conhecido como Saruman de O Senhor dos Anéis, Christopher Lee morreu aos 93 anos, deixando um legado grandioso. Estrelou em mais 200 filmes, foi espião dos serviços secretos e até lançou um álbum de heavy metal e conheceu pessoalmente Tolkien, entre outros feitos incríveis que serão explorados aqui nesta produção. Agora, vamos aos jogos. Foi divulgado um novo jogo do Senhor dos Anéis. Será o jogo do tabuleiro The Lord of the Rings Duel for Middleheart, o Senhor dos Anéis duelo pela Terra-média. A fabricante é a empresa francesa Esmodi que fez o sistema de jogo com base num produto de sucesso do seu catálogo que é o jogo Seven Wonders Duel. A empresa faz parte do Embracer Group. O jogo é para dois jogadores e coloca os povos livres da Terra-média contra os exércitos de mordo. A previsão do lançamento é para o mês de outubro. E falando do Embracer Group, que é quem é dono da Middleheart Enterprises, a empresa que detém os direitos do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Eles tiveram uma palavrinha a dizer sobre os últimos videojogos que saíram do universo de Tolkien. Lee Ginshardt, que é o CEO da Embracer Freemote, que pertence ao grupo Embracer, deu uma entrevista para o site Venture Beat. Ele disse que vamos ter uma nova geração, vamos ter o renascimento dos videojogos de Tolkien. Ele comenta que jogos como Gollum, Return to Moria e até o jogo que vai sair Tales of the Shire foram jogos que tiveram luz verde para serem feitos antes do Embracer Group adquirir a Middle Heart Enterprise e que agora o Embracer Group quer sim jogos mais ambiciosos. Lee Ginshardt disse que conversou com a equipa de Peter Jackson, com a Oeta, com o próprio Tolkien State, com a Warner, a New Line Cinema para conseguir construir pontos para novos projetos. Então até podemos vir a ter novos jogos relacionados com as próximas adaptações ou então jogos que não têm nada a ver com as adaptações. Em relação a colecionáveis, foi revelado mais um grande lego do Senhor dos Anéis que será o lego da Torre de Baradur que é este lego gigante que tem quase 5.500 peças e que custa apenas 460 euros. É esta torre imensa e vamos ter várias figurinhas, temos vários orcos, temos Sauron, o Boca de Sauron, Frodo, Sam e Gollum. É uma torre cheia de detalhes e não fica nada atrás do lego de Rivendell que saiu ano passado. Claro que são completamente diferentes, não é? Mas são ambos legos absurdos e bonitos. Para além disso, quem comprar já o lego de Baradur vai receber gratuitamente este lego de uma felbisse de uma besta alada com um Nazgul. E como toda a gente se lembrou que Tolkien existe, vamos ter novos popes do Senhor dos Anéis. E pessoal, são novos popes com personagens novos. Foi anunciada agora uma wave com novos 5 popes. E vamos ter Bilbo porque ainda não tínhamos nenhum pop de Bilbo do Senhor dos Anéis. Tínhamos os popes do Hobbit que já não se vende, não é? E tínhamos também as sodas. Então temos aqui o Bilbo com a roupinha da sua festa de aniversário assim de braços abertos com bag-end, com evolução, com fundo do saco. Vamos ter um Legolas que é basicamente um Legolas igual ao outro que já temos mas que aqui está em movimento e parece ser aquela cena no abismo de Helm em que ele faz skate na escada. Sabem que ele pega um escudo e faz skate. Então eu acho que é essa cena. Depois vamos ter também um pop da Boca de Sauron que só aparece na versão extendida do terceiro filme. Vamos ter também mais um pop de Barbarve de Tribeard mas desta vez ele terá Merry e Pippin em cima dele. E vamos ter também um Cave Troll um troll das cavernas que a comitiva do Anel encontra em Moria. Estes últimos dois Tribeard e o Cave Troll serão aqueles popes maiores que são assim maiores do que os popes normais. Depois disto ainda foi anunciado mais um pop de Frodo. Neste caso temos aqui o Frodo com a armadura órquica em Mordor. E agora para encerrarmos o vídeo eu quis deixar aqui para o fim esta novidade menos boa esta novidade triste que foi a morte do ator Bernard Hill. O ator britânico famoso por interpretar o nosso querido Rei Thelden na trilogia do Senhor dos Anéis e também o capitão Edward Smith no Titanic faleceu na manhã do domingo dia 5 de maio. E a causa da morte até agora ainda não foi divulgada. Bernard Hill foi o único artista da história do cinema a participar em dois filmes que ganharam 11 Oscars. Pois os filmes que têm o maior número de Oscars na história são Ben Hur o Senhor dos Anéis o Senhor dos Anéis o Regresso do Rei e o Titanic com 11 Oscars cada. E Bernard Hill entrou nos últimos dois. O ator partiu com 79 anos e foi uma notícia que nos deixou a nós fãs de Tolkien e fãs do Senhor dos Anéis seja dos livros seja apenas dos filmes que nos deixou a todos tristes. Porque apesar de não conhecermos a pessoa em si na vida real o personagem para nós éramos bastante queridos e que imortalizou uma das maiores cenas uma das cenas mais épicas sempre da história do cinema que é a cavalgada dos Rohirrim na sua chegada aos campos de Pelennor. Vou ao encontro dos meus ancestrais em cuja companhia poderosa não me sentirei envergonhado agora. Eu deixo aqui em nome da equipa de PT os nossos sentimentos para a família e amigos de Bernard Hill e queremos também aqui agradecer a Bernard Hill por ter dado vida e ter representado de forma brilhante o Rei Felden na trilogia do Senhor dos Anéis de Peter Jackson. Obrigada. E é isto pessoal o nosso vídeo fica por aqui mas as novidades não porque estão sempre a sair novas coisas e ainda temos mais vídeos a sair sobre lá está Rings of Power War of the Rohirrim e também os nossos filmes da Warner. Comentem aqui em baixo o que acharam se estão entusiasmados se estão com medo se estão nervosos digam-nos aqui o que é que vocês acham. Não se esqueçam subscrevam o canal deixem aqui em baixo um valor de mais um obrigado e façam parte da nossa membership. Por hoje ficamos por aqui espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho. e um grande beijinho. E aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.